Desacredita pra tu perceber que minha tropa é logo sem eu Moleque é zica, moleque é chave, mandando um salve pro mundo inteiro Com minha fé, vou conseguir, com minha fé Vai me guiar sendo caro na luz das trevas Ou se não, na luz do luar Sou pop louco, crescido no gueto A visão é concreta, aceita, ligado O respeito e as crianças também é os mais velhos Pra no futuro ser respeitado Não sou ninguém, mas eu falo aqui Sou zona oeste, sou barulho e dentro dessa nave banco caramelo Se localiza três minas felizes Pode encostar, encosta sem medo Quem tá no toque, o MCX Chamando a atenção das interesseiras Que como sempre fala que não presta Chamando a atenção das interesseiras Que como sempre fala que não presta Desacredita pra tu perceber que minha tropa é logo sem eu Moleque é zica, moleque é chave, mandando um salve pro mundo inteiro Com minha fé, vou conseguir Com minha fé, vai me guiar Sendo caro na luz das trevas Ou se não, na luz do luar Sou pop louco, crescido no gueto A visão é concreta, aceita, ligado O respeito e as crianças também é os mais velhos Pra no futuro ser respeitado Não sou ninguém, mas eu falo aqui Sou zona oeste, sou barulho e dentro dessa nave banco caramelo Se localiza, três mina felizes Pode encostar, encosta sem medo Quem tá no toque, o MCX Chamando a atenção das interesseiras Que como sempre fala que não presta Chamando a atenção das interesseiras Que como sempre fala que não presta DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas Com minha fé, vai me guiar